Damos boas-vindas ao Vingadores Station. Vamos saber muito bem, a vida como a conhecemos mudou. Nos últimos anos vimos o mundo ser atacado por invasores alienígenas, organizações secretas pretendendo dominar o mundo e uma inteligência artificial complexa que planejava destruir a civilização. Mas cada vez que o mundo esteve em perigo, havia um grupo que sempre esteve pronto para ajudar. Um grupo de indivíduos excepcionais que se uniram para nos proteger do mal e enfrentar as batalhas que nunca venceríamos. Os Vingadores. A Station foi criada para aqueles de vocês que escolheram se juntar aos Vingadores e proteger nosso modo de vida permanecendo juntos em defesa do nosso planeta. Vocês estão prestes a entrar em nossas instalações de treinamento científico avançado onde terão acesso sem precedentes, a inteligência mais delicada e a ciência mais avançada relacionada aos nossos super-heróis. Essa é a sua chance de fazer parte de algo grande. Uma oportunidade de ajudar a salvar o mundo. Vamos ver se você está preparado. Recruta! Vocês estão preparados? Recruta! Sim! Vocês estão preparados? Recruta! Sim! Eu acho que está. Damos boas-vindas ao Vingadores Station. Sejam bem-vindos!